Diferente do haki da observação que trabalha com a percepção, o haki do armamento trabalha com energia espiritual como se fosse uma manta que recobre todo o corpo. Esse tipo de haki tem vários estágios e pode ser influenciado pelo meio que envolve, se tornando um dos mais voláteis de One Piece. Nesse vídeo nós vamos conhecer os 15 maiores usuários desse haki, ranqueados do mais fraco até o mais forte, e se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, no vídeo de hoje nós vamos conhecer os maiores usuários de haki do armamento que demonstraram feitos com esse haki. Esse vídeo faz parte de uma playlist com os maiores usuários de cada haki, e eu já fiz um outro vídeo falando sobre os maiores usuários de haki da observação. E se você ainda não assistiu, calma, assiste esse vídeo até o final que lá eu te relembro. Agora já deixa aquele likezão e se inscreve no canal se ainda não for inscrito, agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. Como eu falei, vão estar nessa lista só os maiores usuários que demonstraram feitos com esse haki. Eu não vou colocar nessa lista os personagens mais fortes, porque muito provavelmente eles têm sim os maiores haki's. Mas como ainda não demonstraram esses feitos, não tem como mensurar o quão fortes eles são em cada um dos haki's. Aqui eu vou me referir ao haki no estágio 1 como sendo o haki invisível, o haki do estágio 2 o haki negro ou coca, e o haki no estágio 3 como o haki avançado ou rio-o. Começando nós temos o vergo como o primeiro usuário a nos mostrar a capacidade de revertir o corpo inteiro com seu haki do armamento coca, o segundo estágio do haki do armamento, e assim se tornar um tanque defensivamente e um canhão ofensivamente. Seus golpes com haki são tão poderosos a ponto de subjugar o haki do smoker e ainda quebrar o seu jit ao meio. Ele está em último nessa lista porque teve o seu haki subjugado facilmente pelo haki básico do Lao, ou haki de primeiro estágio, mais o seu poder de Akuma Nami, o que prova que o seu haki nível 2 ou estágio 2 não era tão absurdo a ponto de subjugar o Lao. Até porque ele mesmo falou que pessoas que têm um haki extremamente forte ou mais forte que o dele, conseguem inibir o seu uso ou uso das suas técnicas dentro da run. Como o vergo não tinha um haki mais forte que o dele, então ele está em último nessa lista. Em seguida nós temos o Pika, ele foi o segundo a demonstrar a capacidade de revertir o corpo inteiro com seu haki no estágio 2. Nesse estado a gente pode pensar que ele tem todas as capacidades que o vergo tinha, mas a única coisa que diferencia os dois e faz com que o Pika seja superior, é o fato de que seu haki foi subjugado por outro haki extremamente forte do estágio 2 também. Nesse caso, o haki do armamento coca do Zoro, que aprendeu a usar essa técnica como o maior espadachim do mundo. Enquanto o vergo foi derrotado por um haki no estágio 1, mais Akuma Nami, o Pika foi derrotado por um haki no estágio 2, que é muito mais forte. Mais um, nós temos o Don Shinjao, que teve sua força de haki ampliada pelo formato da sua cabeça. Como eu falei, esse poder pode ser considerado o mais volátil dentro do mundo de One Piece, porque depende da forma e do tipo de estrutura que recobre para se tornar mais forte. No caso do Don Shinjao, seu uso de haki está na sua cabeça com o formato de broca, que ao ser revestida por coca, tinha força o suficiente para partir um continente de gelo quase inquebrado. Força, fogo ou qualquer outra coisa não conseguiria perturar uma camada tão espessa de gelo. Mas ao imbuir sua broca com o haki do armamento e atingir um único ponto, ele era capaz de tal feito. Até mesmo o herói da marinha Garp foi obrigado a treinar destruindo montanhas para poder subjugá-lo. Acima dele, nós temos o Don Sayo, novo líder da armada Rappo. Ele conseguiu esse título mediante a ter dominado completamente a técnica de família Hachouken e ao seu poderoso chute de calcanhar. Ao imbuir seu pé com o coca, ele ganhou tremenda força e foi capaz de colidir com a broca do Don Shinjao e até entortá-la, isso aí sem muito esforço. Mesmo que o Don Shinjao esteja velho, ainda assim, é um feito absurdo, já que essa broca foi responsável por dar trabalho ao Garp. Ao adquirir domínio completo sobre essa técnica, ele se tornou apto o suficiente para partir o continente de gelo, e assim possuir todos os tesouros que um dia foram do seu avô. Seguindo, nós temos o Katakuri, que só com seu Haki base já foi capaz de subjugar o Luffy de Holy Cake sem muitos problemas. Mas ele também nos apresentou que os Hakis têm vários níveis, dependendo da evolução do personagem. Na sua batalha contra o Luffy, ele nos mostrou seu Kakumoti, que nada mais é do que o seu Haki no estágio 2, recobrindo uma forma quadrada do seu braço moldada pelo seu Moti. Essa forma aliada com seu Haki, fizeram com que todos os seus ataques subjugassem os ataques do Luffy. Não só isso, como também fazendo o punho do Luffy doer após os choques entre ataques. Essa forma de Haki supera até a do Don Shinjao, já que o Luffy não teve problema nenhum em enfrentá-lo, e até voltou com sua broca ao normal. Mas contra o Katakuri, o Luffy levou a pior, então seu Kakumoti é até superior. Acima dele nós temos o Garp, e pode até parecer polêmica, o Garp não está entre os primeiros, mas como eu falei, vou levar em conta os feitos com esse Haki. No mais, a gente sabe que ele não tem Akuma no Mi, e é conhecido como Garp e o Punho. O que pode nos dizer que ele tem, ou já teve, um dos maiores Hakis da obra. Até mesmo se a gente levar em conta que ele era rival do Rei dos Piratas. Mas seu maior feito mostrado na obra foi bater de frente e afundar a broca do Don Shinjao com seu punho imbuído com Haki. Além de que ele pulverizou oito montanhas só treinando pra isso. Imagina o quão poderoso é esse punho. É de se imaginar que ele também tem o Haki do Armamento Avançado, mas como ele não nos mostrou, não tem como contabilizar ou saber quão forte era. Então por isso, ele fica nessa posição aqui. A partir desse ponto, nós vamos falar sobre os personagens que obtiveram o Haki do Armamento Avançado, e demonstraram feitos com esse poder. Não que necessariamente esses personagens sejam mais fortes que os anteriores, mas como eles atingiram um Haki Avançado, temos que considerá-los acima. Esse aqui é o momento de uma pausa pra você já deixar aquele like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Ative o sininho pra sempre receber os próximos vídeos aqui do canal. Nós também temos um vídeo só falando sobre os maiores usuários de Haki da Observação, que eu vou deixar no card aqui em cima e na tela final. Por isso é importante você assistir até o final. Começando com o Haki Avançado, ou Haki de estágio 3, temos as irmãs Marigold e Sanderson. Ainda no pré-time skip, elas demonstraram ter o Haki do Armamento Avançado e utilizaram essa técnica contra o Luffy. Mas como seu potencial era limitado frente ao inimigo superior, quando o Luffy entrou no Gear 2, foi capaz de subjugá-las facilmente. Então em questão de Haki, elas só estão à frente dos anteriores porque elas atingiram o estágio superior desse Haki, ou estágio 3. Mas em questão de Haki ou força de Haki mesmo, elas ficam até atrás dos últimos dessa lista. Acima delas, nós podemos contar o Sintomaru como tendo um Haki Avançado mais forte que o delas. Ele não só foi capaz de repelir os golpes do Luffy, como também foi capaz de causar dano ao seu corpo. Claro que nessa situação, o Luffy estava mais preocupado em fugir e não lutar, e também não utilizou seus guias contra ele. No mais, por ter um Haki Avançado e ser um Capitão da Marinha, podemos considerá-lo acima das irmãs Boa. Mas também não aparenta ter um Haki Estágio 2 que supera os anteriores dessa lista, porque os anteriores também são muito fortes. Os próximos são os Bainhas Vermelhos. A gente pode imaginar que todos os Samurais do Pai Juano são usuários de Haki do Armamento Avançado ou Ryuô. Mas os Bainhas são os mais fortes Samurais do país, então eles representam muito bem todos eles. Mediante ao uso do Haki Avançado, todos eles foram capazes de ultrapassar as escamas do Kaido e assim dar dano nele. Mas podemos dar ênfase a quatro deles que treinaram e dominaram o estilo Nitorio do Oden. São eles o Ashurekin, Emon, Denjiro e Inuarashi. Eles não só conseguiram ferir o Kaido, como também abriram a cicatriz do corte que o Oden deu no Kaido, mesmo que superficialmente. Então o seu uso de Haki do Armamento Avançado é superior aos anteriores. Mais um e nós temos o Raylig, que também mostrou a capacidade de usar o Haki do Armamento Avançado ainda no pré-timeskip. Nada menos para quem é considerado o Rei das Trevas e o braço direito do Rei dos Piratas. Ele nos mostrou seu Haki no treinamento do Luffy lá em Rusukai. Lá ele foi capaz de defender e refletir o ataque de um elefante gigante. Só que não tem como mensurar o quão forte era esse Haki Avançado no seu auge, ou não temos feitos para colocá-lo mais acima. Então considerando um Rei velho, que ainda assim é capaz de parar um Almirante e até botar medo em um Yonkou, essa aqui é uma boa posição para ele, mesmo que não esteja entre o top 3. Acho que lá na sua juventude ele poderia ser um dos maiores usuários desse Haki também. O próximo é o Zoro, que teve que aprender o Haki do Armamento Avançado na Amar, ou a gente pode considerar que esse foi um requisito para que ele pudesse dominar a Ema. Pela grande quantidade de Haki que ela demanda, o Zoro teve que evoluir e se tornar mais forte, ou então nunca poderia ser capaz de empunhar essa espada em suas plenas capacidades. Como esse é o seu Haki com maior afinidade, ele acabou por aprender Hiwo indiretamente. Com essa capacidade aliada à sua técnica mais forte, ele foi capaz de alongar ainda mais a cicatriz do Kaido, um feito elogiado pelo próprio Yonkou, que disse que aquela cicatriz seria permanente, e que mostra o uso superior desse Haki por parte do Zoro. Acima dele nós temos o seu capitão, Monkey D. Luffy, o homem que foi derrotado 4 vezes pelo Kaido até finalmente conseguir vencer. Mas foi durante sua primeira derrota que ele aprendeu Hiwo com o vovô Hyogoro. Ele não só aprendeu a fazer o seu Haki excedente fluir do seu corpo até o seu punho, como também aprendeu a fazer esse Haki fluir para dentro do corpo do seu inimigo para destruí-lo de dentro para fora. Com esse novo Haki, ele foi capaz de apurar ainda mais o seu Haki do armamento normal, e com isso dominar o Guia Force por completo. E eu também já fiz um vídeo falando sobre toda a evolução de poder do Luffy em One Piece, inclusive todos os seus power-ups e até power-ups finais que ele ainda pode ter. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o link no card aqui em cima e na tela final desse vídeo também. Com esse Haki, ele foi capaz de dar dano no Kaido e até mesmo fazer o Yonkou se esquivar dos ataques, coisa que ele não fazia antes porque gosta de testar a força dos seus inimigos. Um poder que foi bastante importante para o golpe final do Luffy e a derrota completa do Kaido, e um punho gigantesco que derrotou o Yonkou. Aqui nós chegamos no top 3 mais fortes usuários desse Haki do armamento. E se você estiver gostando desse vídeo, já deixa aquele likezão e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Não esqueça de ativar o sininho para sempre receber os próximos vídeos aqui do canal. Em terceiro lugar nós temos o Oden, que fica acima do Luffy por ter um Haki avançado superior. Ele era um samurai monstruoso que teve a admiração dos personagens mais fortes de One Piece, tanto o rei dos piratas quanto o homem mais forte do mundo. Além de que seu poder e técnicas poderiam dar trabalho para esses monstros. Com seu Ryu absurdo, ele foi capaz de fazer uma cicatriz em formato de X no Kaido, e poderia até tê-lo matado arrancando a sua cabeça, mas acabou sendo atrapalhado por fatores externos. Mesmo assim ele é um monstro que até o Kaido reconheceu, e disse que nunca mais existiria um samurai tão monstruoso quanto ele. Em segundo lugar nós temos o Ryuma, o deus da espada e protetor do País de One. Por ser um samurai do País de One, podemos ter certeza que ele tinha um Haki do Armamento avançado, que pode até tê-lo ajudado a matar um dragão. Mesmo que não tenhamos muitos feitos registrados, ele ainda assim fica na frente do Oden por ter um feito em específico que o Oden não tem. Aqui eu tô falando da sua lâmina negra permanente, um feito que só dois espadachins em todo o mundo de One Piece conseguiram ter. Esse feito pode ter quase que completamente a influência de se usar Ryu-O contínuo na sua espada, e por isso ela se torna uma lâmina negra permanente. Já que o Oden não teve esse feito, ele fica abaixo do Ryuma. E em primíssimo lugar nós temos o Mihawk, o maior espadachim do mundo de One Piece e que também carrega a espada mais forte do mundo como uma Kokuto permanente. Então tudo que eu falei pro Ryuma se aplica ao Mihawk, e mesmo que ele não tenha feito os absurdos revelados, ele fez seu nome ao enfrentar o Shanks antes de se tornar Yonkou, além de ter se tornado o maior espadachim do mundo e possuir uma Kokuto. Feitos que nos dizem que ele pode ser o maior usuário de haki do armamento do mundo de One Piece. Inclusive, nessa lista ele fica em primeiro. Pra você que chegou até aqui, já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito, porque a gente tem um extra. E os extras são os Yonkous e o Rei dos Piratas. Claro que todos esses caras tem haki do armamento avançado, mas como eles não demonstraram o agente não sabe dos seus feitos, não tem como contabilizar. Mas todos eles entrariam nessa lista sim, além dos principais membros dos seus bandos, como os seus comandantes, por exemplo. Tanto o Yonkous, o Rei dos Piratas e os seus comandantes entrariam nessa lista também. Agora chegou a sua vez de participar desse vídeo, já comenta aqui embaixo o seu ranking de maiores usuários de haki do armamento. Você concorda ou discorda com essa lista? Já comenta aqui embaixo o que eu vou estar vendo e vou estar dando um coraçãozinho pra vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo, se sim, já me recompensa com aquele likezão. Se ainda não for inscrito e for novo aqui, já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. Tô deixando aqui na tela final os dois últimos vídeos aqui do canal, inclusive o vídeo ranqueando os maiores usuários de haki da observação. E eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!